Chá da folha de louro com maçã. Reduz o colesterol e ajuda a melhorar a dor no corpo. O chá de maçã e folha de louro é especial para todos os que querem mais saúde naturalmente. Os chás naturais, além de serem deliciosos, podem trazer inúmeros benefícios à saúde. Tanto é que eles são normalmente consumidos com maior frequência por quem procura um estilo de vida mais saudável. No vídeo de hoje, você vai conhecer os benefícios de combinar maçã e folhas de louro em um chá delicioso com grandes benefícios. Agora me conta a que horas você prefere tomar seu chá? Pela manhã, ao acordar, depois de uma refeição ou à noite antes de dormir? Olá, seja muito bem-vindo ao Fazendo em Casa. A maçã é uma fruta que ajuda a ter uma vida equilibrada e longe de doenças. Tanto a polpa quanto a casca são ricas em vitamina C, complexo B, cálcio, fósforo, potássio e antioxidantes. Os principais benefícios que o chá de maçã pode oferecer são fortalecer o sistema imunológico. O chá de maçã, juntamente com seus antioxidantes, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de combater doenças e infecções. Além disso, uma xícara deste chá, no início da manhã, pode fornecer energia suficiente para começar o dia com o pé direito. É anti-inflamatório. Com suas propriedades anti-inflamatórias, este chá trabalha diretamente no combate a inflamações e dores. Pessoas que sofrem de artrite e outros problemas relacionados, podem se beneficiar bastante com o consumo regular do chá de maçã. Auxilia na digestão A maçã contém fibras muito eficazes na prevenção da constipação. Sua ingestão também pode melhorar consideravelmente o movimento intestinal, o que auxilia no processo de digestão. Contribui para a saúde cardíaca As maçãs contêm fitonutrientes que ajudam a manter o coração saudável. O consumo regular do seu chá também ajuda na redução do risco de acidente vascular cerebral. Promove a perda de peso O chá de maçã promove a perda de peso através dos seus polifenóis naturais. Mas para alcançar os benefícios esperados, é necessária a inclusão do chá no lugar de bebidas açucaradas. Reduz o colesterol Pesquisas também sugerem que a ingestão de uma xícara de chá de maçã todos os dias pode ser muito útil no processo de redução do colesterol e na remoção de toxinas do corpo. Melhora a função cerebral A maçã também faz bem para o cérebro devido à quercetina. Esse antioxidante ajuda a reduzir a morte celular causada pela oxidação e inflamação dos neurônios. Além disso, as vitaminas do complexo B, vitamina C e ácido fosfórico presentes na maçã protegem o sistema nervoso. Benefícios do chá da folha de louro O louro é rico em cálcio, cobre, ferro, magnésio, potássio, selênio, zinco e vitaminas A, B, C e D. Além disso, oferece óleos voláteis e fitoquímicos essenciais. O chá da folha de louro tem efeito calmante. Ele pode ser um grande aliado para acalmar a mente e aliviar em períodos de estresse. É utilizado com esse objetivo desde a antiguidade por culturas do Mediterrâneo. Por isso, uma boa dica é sempre tomar uma xícara deste chá antes de dormir. As folhas de louro são fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes. Você sabia que as folhas de louro são fontes poderosíssimas de vitamina A e vitamina C, minerais essenciais como selênio e potássio e antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres? Pois é, essas propriedades são responsáveis, por exemplo, por manter o organismo livre de gripes e resfriados, fortalecer a imunidade, prevenir o envelhecimento precoce e nada melhor do que preparar um chazinho para tirar proveito disso. O chá da folha de louro é especialmente indicado para diabéticos. Devido às suas propriedades, consumi-la em forma de chá é uma forma de equilibrar o diabetes tipo 2, em que há resistência à insulina e reduzir os níveis de glicose no organismo. O chá da folha de louro também é rico em propriedades medicinais. Além de ter um efeito calmante, ele é praticamente um diurético natural. Beber de duas a três xícaras do chá da folha de louro ajuda a diminuir a retenção de sódio e líquidos no organismo e evita problemas como insuficiência renal e hipertensão. Diminui a inflamação As folhas de louro contêm eugenol, uma substância com ação anti-inflamatória. Com isso, seu consumo regular ajuda a reduzir a inflamação em todo o corpo, principalmente nas articulações e nas costas. Por ter efeito vasocontrição, as folhas de louro também ajudam na contração muscular. São indicadas para regular a circulação sanguínea, dores de cabeça e enxaqueca. E como preparar o chá da folha de louro? Esse chá é especial para todos que querem mais saúde naturalmente. Você vai precisar de uma maçã, duas folhas de louro e 500 ml de água. Lave bem a maçã. Se possível, deixe de molho por 15 minutos em uma mistura de bicarbonato de sódio e água. Mantenha a casca, corte em cubos, retire as sementes e ferva a maçã com água por 10 minutos. Acrescente então as folhas de louro, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe e beba. Recomenda-se tomar esse chá em jejum pela manhã, sem adoçar. Além disso, o chá deve ser preparado na hora do consumo. Eu te convido a fazer essa dica aí na sua casa e depois me contar o que achou do resultado. Se você chegou até aqui, me deixe um emoji folha nos comentários e me conta quantas estrelas essa dica merece. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.